Voltamos com o nosso segundo bloco de hoje. Confira um giro de notícias policiais da nossa região. A polícia militar apreendeu uma submetralhadora caseira, um carregador de submetralhadora, munição 9mm, 24 buchas de maconha, 72 pedras de crack, material para embalo de drogas, além de dois celulares. Todo o material foi apreendido durante uma ação realizada na noite desta terça-feira, no bairro Santa Cruz. As informações dão conta de que a submetralhadora teria sido a mesma que o adolescente João Francisco de Azevedo Costa, de 15 anos, teria levado para o residencial Jocafe, junto com o irmão Estevam de Azevedo Costa, de 14 anos. Ambos foram mortos a tiros neste mês de agosto, na mesma localidade da apreensão. Ainda na ação, foram presos Luciano Santana de Jesus e Jocenildo Santana de Jesus. Com Jocenildo, a polícia encontrou 9 buchas de maconha em uma bolsa que estava sendo carregada. Já Luciano, estava no quarto de uma residência e no forro PVC danificado do teto, a polícia encontrou uma sacola contendo 13 buchas de maconha e 72 pedras de crack. Todo o material e os dois indivíduos foram entregues à delegacia. No início da manhã da terça-feira, a polícia realizou a Operação Sentinela. Durante a ação, os policiais conseguiram prender Marcelo da Silva Lopes, que estava sendo monitorado pelo Serviço de Inteligência do 12º Batalhão da Polícia Militar. A prisão aconteceu na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Araçá. Marcelo era evadido do sistema criminal comandado de prisão, expedido pela 2ª Vara Criminal de Viana. Na mesma região, na noite anterior, a polícia prendeu Gabriel Ricardo de Moraes, que também tinha mandado de prisão em aberto. A polícia civil divulgou a foto de José Hamilton Rosa de Oliveira. Ele é suspeito de ser a pessoa que entrou numa loja de bicicletas e matou um funcionário a golpes de faca. O crime foi registrado no dia 7 de agosto, no bairro Araçá, e a vítima foi Rômulo Passos de Oliveira Carvalho, de 24 anos. Ele estava prestes a encerrar o dia de trabalho, quando foi surpreendido pelo homem que o esfaqueou. O pedido para a população é de que se alguém tiver alguma informação que leve ao criminoso, que denuncie pelo número 181. A ligação é anônima.